Mariana Mariana Tem cuidado no andar Não te inclines para a frente Que a pombinha pode voar Mariana Mariana Tem cuidado no andar Não te inclines para a frente Que a pombinha pode voar Quando a tarde Mariana Vai passear para a praia Leva chapéu amarelo Sandálias e minissaia Por baixo da minissaia Para ver ventilação A Mariana não usa Nem calcinha, nem calção Mariana Mariana Tem cuidado no andar Não te inclines para a frente Que a pombinha pode voar Mariana Mariana Tem cuidado no andar Não te inclines para a frente Que a pombinha pode voar Mariana Estava um dia Na areia branca sentada Com os cabelos ao vento E a saia arregaçada Os rapazes a passar Paravam e olhavam bem Para ver se ela tinha Aquilo que as outras têm Mariana Mariana Tem cuidado no andar Não te inclines para a frente Que a pombinha pode voar Mariana Mariana Tem cuidado no andar Não te inclines para a frente Que a pombinha pode voar Mariana 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 Na areia Na areia deixou moldada Deixou moldada Deixou moldada A forma de um coração Mariana 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 Tem cuidado no andar Mariana 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 Não te inclinas para a frente E a pombinha pode voar Mariana, Mariana Nem cuidar, bem cuidar, Mariana Não te inclinas para a frente E a pombinha pode voar Mariana, Mariana